Está aberta a seleção de estudantes da UFMS para bolsas de doutorado sanduíche no exterior. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de abril. A seleção é destinada a estudantes regularmente matriculados. Os selecionados realizam uma parte dos estudos em uma instituição estrangeira no período de 3 a 6 meses. Após esse prazo, é obrigatório que retornem ao Brasil para concluir os créditos e realizar a defesa da tese. Para mais informações, acesse o nosso portal de notícias.